O corpo de uma mulher de 36 anos de idade e já sem vida foi encontrado na tarde desta quarta-feira em Cascavel. A situação aconteceu na rua Itajaí, no bairro Universitário. Uma equipe do SEAT foi acionada ao local, mas apenas constatou o óbito. A princípio, ela teria tirado a própria vida. Assim, as equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal foram acionados para prestar atendimentos no local. Fábio Donegal para a CGN e a informação em tempo real.